Itaúba Móvel e Arte, e o negócio é o seguinte, ainda dá tempo de você fazer os móveis pra sua casa, pro seu escritório, pra onde você quiser e receber ainda antes do Natal. É isso mesmo? Isso mesmo! E ainda pode pagar em 12 vezes sem juros no seu cartão. Gente, eles são fabricantes, vão oferecer qualidade pra você, projeto de altíssimo padrão, certo? Exatamente. E olha, e o melhor de tudo é que eles estão preparando um showroom novinho, perfeito, feito pra você, agora pra janeiro do ano que vem. Exatamente, onde você vai poder conhecer todo o nosso material, toda a qualidade do serviço da Itaúba. Exatamente, olha, são várias opções pra você deixar a casa inteira decorada, você consegue fazer aí todos os ambientes, e o melhor, tem facilidade do pagamento, tá? Então aproveita, já manda mensagem agora pro WhatsApp, qual que é o número? Itaúbamovelearte.com.br ou no nosso WhatsApp, 2848-2233. Mais fácil ainda, só aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela, Itaúbamovelearte. Aproveita, aproveita. Vem com a gente!